Sra. Presidente, queria também começar por cumprimentar em nome do Partido Comunista Português a Sra. Eurodeputada Edith Estrela, agradecê-la da sua exposição relativamente ao relatório que aqui nos traz. Este relatório é paradigmático porque não deixa de ser engraçado, ou curioso ou não, que quando nos dizem a toda hora que a União Europeia é modernidade e progresso, depois nestes exemplos em concreto o que temos é conservadorismo e retrocesso. E por isso, mais uma razão para justificar tantas das matérias que são discutidas na União Europeia relativamente a direitos fundamentais. Dizer que relativamente a este processo e da análise que fazemos sobre esta matéria, acompanhamos a reflexão de que se vivem tempos de retrocesso, temos profunda consciência que não vivemos tempos de avanço relativamente aos direitos das mulheres mais gerais e em particular dos direitos sexuais e reprodutivos. Assinalamos de que a votação do relatório teve o fim que teve, não podemos deixar de o considerar como preocupante e grave, agora importa também dizer que, de certa forma, quem anda atento à realidade percebe dos perigos que correm e dos ventos que correm por esta Europa. E por isso, relativamente a muitos dos considerantes que faz no seu relatório, acompanhamos muitas das sugestões, designadamente o ponto 6, 8 e 9 da página 10, da página 14 relativamente à educação sexual, e dizer-lhes que entendemos que são absolutamente importantes e, na nossa opinião, são fundamentais, e dizer também relativamente e aproveitar a sua presença aqui, para, naquilo que concerna à realidade portuguesa, porque é sempre mais fácil falar dos países dos outros para não falarmos do que se passa no nosso, falar sobre algumas questões concretas sobre esta matéria e os direitos sexuais e reprodutivos no nosso país. Desde logo, porque existe uma resolução da Assembleia da República, a resolução 46 de 2010, que é uma resolução que foi aprovada com um consenso generalizado relativamente a estas matérias, que não está a ser cumprida em todas as suas dimensões, mas que ainda assim significa também um património legislativo importante e reforça esse património relativamente a esta matéria. Portugal, aliás, tem um património legislativo no que concerna aos direitos sexuais e reprodutivos, que foi construído ao longo dos anos, após o 25 de abril de 1974, e que teve o seu ponto, de facto, importante em março de 2007, com a aprovação da lei pela despenalização da interrupção voluntária da gravidez. E é também importante registar que este património legislativo nunca foi oferta de nenhum governo e foi sempre o resultado concreto da luta emancipadora e corajosa de muitas mulheres portuguesas que ao longo de décadas têm lutado por uma vida de emancipação económica e social. Importa até, aliás, refletir sobre uma das matérias, e se me permita aprofundar esta, que aqui trouxe, que é a questão da educação sexual. Ninguém aqui é contra a educação sexual. Se ela está a ser consagrada nas escolas ou está, de facto, a ser cumprida, é que vai, naturalmente, exigir uma reflexão diferente e uma posição diferente. Porque a lei da educação sexual, o nosso país tem 29 anos, tem quase a minha idade, e significa isto que, e a primeira lei da educação sexual foi por iniciativa do PCP, que tinha uma dimensão, de facto, muito importante, mas que nunca foi regulamentada. O anterior governo do Partido Socialista fez a regulamentação da lei, mas nunca chegou a ser concretizada. A lei determina que tinham que estar em funcionamento nas escolas, no ano letivo 2010-2011, gabinetes de apoio ao aluno que não existem, com equipas técnicas que não existem, com cumprimentos de programas curriculares, inclusivamente com horas destinadas na regulamentação da lei a cada uma das disciplinas, que não existe porque não há formação de professores nesta área, e, portanto, não existe, de facto, esta realidade. E isto não é mau só porque a lei não é cumprida, é mau porque isto tem um impacto direto naquilo que é a qualidade de vida da juventude portuguesa e dos futuros adultos relativamente a esta matéria. Para além disso, também naquilo que diz respeito ao desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, ao encerramento de valências e de respostas específicas, se tem vindo a assinalar também um cenário, não posso deixar aqui de referir, que a proposta que este Governo fez para o encerramento da matéria da Alfeira da Costa é paradigmática. É paradigmática porque pretende não apenas encerrar um hospital que é um centro de excelência com respostas únicas a nível nacional, antes de ter salvaguardado qualquer alternativa, e que a pouco e pouco tem vindo a degradar uma resposta para quando a ser revés dizer ah, já não dava resposta, porque, de facto, já havia falta de profissionais, havia muito menos utentes a dirigir-se a esta unidade, de saúde, e, portanto, era necessário encerrá-lo. Isto também é uma estratégia que não é nova, primeiro degrada-se e depois encerra-se, porque diz que não responde às necessidades concretas das populações. E, de facto, relativamente à execução de eras sexuais e reprodutivos, aquilo que era um serviço único no acompanhamento de adolescentes grávidas, aquilo que era um serviço de apoio ao planamento familiar de jovens que existia na matéria da Alfeira da Costa e não existe em muitas outras unidades, é, de facto, também reflexo de uma política que também no nosso país não é de progresso nem de justiça social, muito pelo contrário. Dizer que, e porque falou da questão das licenças de maternidade, também queria, com muita frontalidade, Sra. Eurodeputada, deixar-lhe aqui a nossa posição relativamente a ela. Nós entendemos que nenhuma família deve ser penalizada por um dos seus membros, neste caso o pai ou a mãe, não poder gozar do mês de licença de maternidade. E o que a lei diz é que aqueles, e bem, que têm condições para chegar ao seu local de trabalho e dizer, eu vou ficar um mês em casa, a mãe recebe a licença de maternidade a 100%. Neste caso, se for a mãe. Aqueles que não têm, por força da precariedade, do desemprego, são penalizados por isso e a licença de maternidade é apenas paga 80%. E no momento em que as despesas das famílias aumentam, porque a chegada de um bebê tem naturalmente esse efeito, nós entendemos que o pagamento da licença de maternidade devia ser 100% a 100%, independentemente do gozo da licença, porque de facto a degradação das condições de trabalho, o agravamento da exploração, a precariedade e o desemprego, hoje impedem muitos trabalhadores de poder exercer este direito. Dizer também relativamente às questões da natalidade, que de facto a decisão de ter um fim não é apenas uma decisão individual do casal. É preciso perceber se do ponto de vista da sociedade há condições económicas e sociais que o fomentem ou não e é até preciso perceber se daquilo que são as políticas públicas de apoio à natalidade há uma aposta concreta nisto ou não. E o que o nosso país temos vindo a assistir sobre a matéria, cortes nos abonos de família, que é verdade, que foi o anterior governo do Partido Socialista, mas também é verdade que PSD e CDS nada fizeram para alterar o Decreto-Lei 70-2010 relativamente a isso. Também é verdade que naquilo que é a disponibilidade de conciliação da vida familiar e da vida profissional, o que temos é hoje uma possibilidade de aplicação das 100 horas semanais nos locais de trabalho até às 12 horas diárias. Eu pergunto qual é que é o pai ou qual é que é a mãe que trabalhando 12 horas por dia tem condições efetivas de garantir um acompanhamento de qualidade aos seus filhos. Num contexto em que tantas vezes se fala, por exemplo, do trabalho a tempo parcial, eu pergunto qual é que seria a mulher portuguesa que ia sobreviver com metade de um salário mínimo nacional que está abaixo do limiar da pobreza. E, portanto, isto são naturalmente tudo condições que impedem hoje milhares de casais que gostariam de ter filhos e não têm condições por força do seu empobrecimento, da falta de perspetivas a curto e a médio prazo, que, de facto, impedem que hoje o direito a ter filhos seja uma decisão que muitos possam tomar. E, por isso, dizer mais uma vez que relativamente, e com isto termino, que relativamente aos considerantes e às sugestões que faz no seu relatório, acompanhamos e entendemos como importantes e, por isso, também, naquilo que é o nosso papel concreto aqui na Assembleia da República de fiscalização do Governo e de exigência do cumprimento da lei, é isso que continuaremos a fazer, não por qualquer fanatismo ideológico, mas porque entendemos que os direitos sexuais e reprodutivos são uma dimensão integrante dos direitos humanos e isso foi uma grande conquista das mulheres portuguesas depois do 25 de Abril e do regime democrático e é essa também a profunda convicção que temos. Muito obrigada.